Vamos falar sobre a sua carreira? Qual a carreira que você desempenha hoje? De que forma você consegue se ver? O que realmente é felicidade para você? Felicidade é ganhar bem? Felicidade é desempenhar aquele papel que o seu líder deseja para você? De que forma você se vê hoje dentro do seu negócio? Dentro da sua empresa? Naquilo que você escolheu para você? No passado, achávamos que um diploma era sinal de sucesso. Hoje, tenho certeza que não. Porque você, antes de tudo, precisa de descobrir o que você tem dentro de você com paixão. O que você quer fazer de verdade. Neste mundo onde está tudo tão líquido, tão diferente, tão novo, é necessário nos reinventarmos. E para isso, eu gostaria de convidar você a vir fazer comigo uma mentoria onde nós vamos ter o foco de descobrir qual será o seu novo futuro dentro da sua carreira.